Boa noite, good evening! Iniciamos agora o terceiro, já terceiro encontro desse mês de janeiro que está chegando ao fim do Clube de Estudos Farol Educa, esse mês contando algumas histórias do inglês, da língua inglesa, hoje tem muita fofoca, já vou adiantando, muito caos, o revista Caras da Renascença, e espero que sejam informações interessantes e úteis, agradeço as meninas que estão aqui ao vivo, e agradeço a todo mundo que tem participado, que tem assistido aos vídeos, feito comentários, deixado suas sugestões, e lembrando, eu mandei recentemente no grupo informações sobre algumas possibilidades de encontros de conversação, caso alguém esteja interessado, pega lá o formulário, vê, lê direitinho, preenche, tem um espaço para você deixar informações que talvez não estejam presentes ali de dia e horários disponíveis, eu coloquei inicialmente aqueles em que eu imaginei, que também estão dentro da minha possibilidade, e se tiverem outras sugestões de ações, como nós estávamos falando há pouco, a ideia desse grupo, dessa comunidade, que surgiu modesta, a Gisele estava ali desde o início, surgiu ali numa toada mais relacionada a concursos, inclusive concursos em língua portuguesa, da gente discutir, dar dicas, ter ideias, e agora a gente está ampliando, uma coisa que eu pensei, já aproveitando um pouquinho, fazendo esse marketing, eu tenho pensado, porque eu tenho recebido de, inclusive eu tenho uma aluna atualmente, que a gente está trabalhando em preparatório para exames maiores em inglês, a gente está trabalhando com o TOEFL, para preparação para esse tipo de prova, o TOEFL, assim como a IELTS, não são provas que reprovam, mas que ranqueiam, então, se você, de repente, a gente pode também falar um pouco a respeito, quem sabe essa é uma ideia para fevereiro, de falar desses grandes exames, que muita gente às vezes precisa, quando você vai estudar fora, ou em algum trabalho, muitas vezes também em algumas instituições, eles utilizam o ranqueamento dessas provas para classificar o profissional, então, isso pode nos ajudar também, tá? Então, fica aí, tendo alguma sugestão ou solicitação, mandem lá no grupo. E hoje, né, então deixa eu abrir aqui, o nosso conteúdo hoje é bem leve, por isso que eu estou nessa, nessa lezeira, inclusive, aqui, né, tranquila, tal, né, eu fiz um recorte, porque é um conteúdo muito, originalmente, muito extenso, né, e só lembrando, né, a gente está falando muito de história, história ou você ama ou você odeia, e por que falar da história da língua inglesa? Primeiro, porque há muitas especificidades, né, a gente descobriu, comentamos, né, ao longo desses primeiros encontros, a diversidade que marca o inglês, e na semana passada, inclusive, nós falamos a respeito do caráter marginal que o inglês teve no início da sua trajetória, muito diferente da língua hegemônica, da língua franca, né, que nós vemos hoje em dia, né, então, a gente vai percebendo, né, observando a história, a língua, linguagem, como uma marca de cultura, né, ela não se descola das mudanças, das relações de poder, né, então, hoje também a gente vai falar um pouco disso, né, o tema ali para deixar mais atrativo, né, eu achei melhor falar de Shakespeare e a língua inglesa, mas a gente vai falar um pouco além do próprio Shakespeare, e também, né, é um conteúdo que nem sempre, nem todo mundo, né, não sei na formação da Mayara se ela teve muito contato com essa parte histórica da construção da língua, às vezes as instituições conseguem colocar na sua grade, outras vezes não, e eu vejo que atualmente até cursos de idiomas, em alguns momentos, eles acabam criando, né, algum tipo de módulo um pouco mais voltado para essa questão cultural ou histórica, né, por conta dessa necessidade, tá, então, quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, eu vou tentar ser o mais lúdica e mais leve possível para falar de um assunto que, às vezes, nem sempre é tão leve, né, e, às vezes, é um pouco, a gente está muito distante da gente, né, no tempo, né, então, para começar, a gente vai falar de, já entramos, né, eu comentei antes que a história da língua inglesa, oficialmente, ela é dividida em períodos, em grandes períodos, chamados de Old English Period, Middle English Period, que foram os dois que nós vimos anteriormente, né, o período do inglês antigo, o inglês velho, depois o período do inglês médio, e aí já entra, 1500 é já Modern English, né, como assim, né, Então, o chamado inglês moderno, ele vai se organizar, teoricamente, nesse período de 300 anos, né, de 1500 a 1800. Tem um segundo período, né, que a gente vai juntar, porque com outra vertente, né, que está mais relacionada com as variantes, né, mas que vai surgir posteriormente, por quê? Esse período de 1500 a 1800, ele vai corresponder ao período principalmente de início da Renascença, né, do desenvolvimento, a saída da Idade das Trevas e o período da Renascença, e a questão da padronização da língua, tá? Então, pra gente só contextualizar, esse período também, ele corresponde a um movimento muito intenso, que foi chamado de The Great Vowel Shift, né, que que é isso, é uma grande mudança nas vogais do inglês, e eu estava até hoje procurando, é, pra ver se tinha mais informações, mais material sobre esse assunto, e eu estava observando que, ô, judiação, espero que eu também não tenha queda de energia, né, e se tiver, às vezes espera um pouquinho que eu conecto o celular, tá? Vamos ver se dá certo, né, não vai ficar muito escuro. Vamos torcer. É que não há uma uniformidade quanto às datas, né, aos períodos. Alguns lugares falam que esse período de mudança das vogais foi de 1500 a 1800, outros vão falar de 1300 a 1600, outros lugares de 1400 a 1700. eu vi que talvez esse foi o mais comum e tá ali no meio do caminho também, então, por isso que eu tô usando esse. O que que aconteceu nesse período, né, que é um período longo, né, de pelo menos 300 anos. Começou a haver uma mudança na forma como as vogais da língua inglesa eram pronunciadas. Então, nós ouvimos na semana passada um exemplo do prólogo, né, dos cantos da Cantuária em Middle English, e a gente percebeu ali uma sonoridade que era muito mais latina, né, as pronúncias das letras finais, das vogais finais das palavras, né, Então, havia ali uma semelhança às vezes com o italiano, com o francês, com o alemão. Mas, no decorrer dos séculos, né, a partir dali, a grafia do inglês, ela vai começar a se estabilizar, a gente vai ver até um exemplo com Shakespeare, a escrita da língua inglesa, ela vai se estabilizar nesse primeiro período de chamado Modern English, mas a pronúncia não. A pronúncia vai botar um louco e as vogais, principalmente os sons vocálicos, inclusive aqui tem uma imagem, né, não quis ser muito chata, porque isso daqui é um negócio bem de fonética e tal, vocês estão vendo aqui uns números, né, 1700, 1500, 1600, são os séculos, né, os períodos. E aqui também um gráfico, vocês encontram vários, se vocês procurarem na internet, as mudanças que os sons vocálicos foram sofrendo, então, de tongos foram surgindo, sons que não existiam passaram a existir, sons que eram pronunciados de um jeito passaram a ser pronunciados de outro, e aqui nós temos, por que que essa informação é importante? Porque a gente tem aqui um dos responsáveis por esse distanciamento, esse gap gigantesco que há entre escrita e som na língua inglesa, né, o inglês é um dos idiomas mais em que a relação grafia-som é mais fluida, é menos intenso, o português é mais, tem uma relação mais forte de grafia e som, o espanhol também, agora outras línguas, né, como francês, como inglês, a relação não é tão forte, e no inglês, um dos responsáveis é o The Great Vowl Shift, né, esse movimento, né, se vocês quiserem ler a respeito, né, a gente vê, observa o processo, mas não vemos muitas explicações do que deflagrou isso, o fato é que a gente observa, inclusive, o resultado hoje em dia, né, inclusive, é, podemos dizer que a grafia do inglês, ela é muito mais antiga do que a sonoridade, né, talvez por N razões, né, contatos entre povos e assim por diante. Então, é nesse meio do caminho que a gente está, né, e a gente vai falar que eu também tô trazendo uma citação de um autor que eu gosto muito, e ele é um historiador da língua inglesa com viés muito sociolinguístico, que é o Dick Leith, ele tem essa obra, né, a Social History of English, um livro muito bacana, né, e ele vai comentar aqui, eu trouxe a citação do próprio, né, falando a respeito do processo de padronização que vai iniciar, vai ter início aqui com o final da Idade Média, né, a organização dos países como nações, como os estados, mais ou menos, né, boa parte deles, como a gente vê hoje em dia, né, e ele vai falar a respeito dessa padronização linguística, né, e ele faz essa citação bem interessante, eu vou ler traduzindo, né, pra ficar acessível pra todo mundo, né, dizendo que esse processo de padronização não pode ser visto como uma, simplesmente como uma escolha feita de modo comum ou comunitário, como uma tentativa inocente por parte da sociedade como um todo, de escolher uma variedade linguística que pudesse ser usada para propósitos oficiais ou como língua franca, entre falantes de dialetos variados. Resumindo, né, esse processo significa a criação de um dialeto de classe que foi imposto, geralmente, a uma população ressentida e, às vezes, simplesmente atônita, né, ninguém... Esse comentário dele acho que se aplica muito bem a todo o processo de padronização linguística, né, a gente recentemente, aí, há poucas décadas, nós vivemos o novo acordo ortográfico. Perguntaram pra vocês, fizeram votação, se a gente queria mudar, coloca ifem, tira ifem, dobra R, tira acento, põe acento. Ninguém perguntou nada pra nenhum dos povos que usam a língua portuguesa. Então, a mudança veio de cima pra baixo por N razões, razões econômicas, principalmente. E na escolha, né, de qual dialeto da língua inglesa, qual dialeto seria escolhido como dialeto oficial que virou o inglês, um processo muito semelhante aconteceu. Fica tranquila, Mayara, pode ficar bem tranquila. A gente sabe que tá todo mundo aí fazendo mil coisas, né? Pode ficar em paz. Então, é mais ou menos a mesma coisa, tá, que vai acontecer com o inglês, né? E a gente vai comentar um pouco desses, quais foram esses estopins, né? Quais foram os gatilhos que participaram da questão de padronização, né? A gente, junto com o Shakespeare, né? E a importância dele, nós vamos falar um pouquinho da importância dele pra língua inglesa. A gente vai falar, essencialmente, de um percurso para a padronização do idioma, né? E aqui nós estamos ali nas beiras, né, de 1500, né? Na segunda metade de 1400, né? Do século XV para o século XVI, né? E aqui algumas coisas foram muito importantes, né? Porque até então, conforme a gente viu, nós não tínhamos uma língua inglesa. Nós tínhamos vários dialetos falados nos vários feudos, nas várias regiões. Algumas com mais influências normandas, franco-normandas, francesas, saxônicas, celtas, né? Então, uma salada dentro desse país. Mas algumas coisas que foram acontecendo nesse período foram impactantes para encaminhar-se para a padronização linguística. A primeira delas, né? A gente está falando de um período que corresponde ao período da Renascença. Eu deixei ali como uma imagem ilustrativa, né? Um quadro, o afresco famoso do Michelangelo lá na Capela Sistina, né? E o que que caracteriza, né, o renascimento? Como o próprio nome diz, uma retomada, né? Então, depois de séculos em que a gente chama na escola, né? Quando nós estamos estudando a Era das Trevas, a Idade das Trevas, né? Uma forte influência da Igreja Católica. Muita perseguição, pouca liberdade, né? A sociedade organizada de um modo muito hermético, né? Nos vários feudos, os vários clãs, né? Não havia, assim, tanta interação. Uma sociedade muito mais teocêntrica, né? Voltada ali, presa a uma imagem de um deus tirano, um deus cruel, um deus vingativo, né? Podemos até dizer assim. A Renascença, ela faz o quê, né? É um movimento não só artístico, mas cultural, mais econômico também, né? A gente pode dizer assim. Então, primeiro, culturalmente, houve uma retomada, né? O mundo, né? As pessoas começaram a estudar mais, ter acesso a... Pelo menos um grupo, né? De pessoas teve acesso à informação, ao conhecimento, né? E foram buscar nos clássicos, gregos e latinos, a inspiração, né? Então, Michelangelo, quando vai fazer os seus quadros, os seus afrescos, ele desenha, né? Ele pinta com modelos que remetem à antiguidade clássica, né? O que aconteceu, as obras gregas e latinas de séculos passados, né? O apogeu de Grécia, da Grécia e de Roma, né? Muitos e muitos séculos passados, mitologias. Então, o que que há? Uma valorização das ações e das conquistas humanas, né? Então, a gente tem isso, né? No Renascimento. A gente vai ter também a inclusão de um outro grupo, né? Então, enquanto antes havia ali aquela sociedade estratificada, né? Os reis, os nobres, os religiosos e o povo, aqui vai surgir, né? Nessa, a partir desse momento, os comerciantes, né? Então, a gente vai ter o burguês, a figura do burguês, né? Então, uma valorização do homem, dos seus feitos, né? A gente também vai ter, em relação a esse período, a presença, né? Comentava até fazer um, já que eu falei da Igreja Católica, né? A gente vai ter ali, começando na Alemanha e depois se expandindo por toda a Europa, a reforma protestante, né? Como o representante inicial, Martinho Lutero, né? Então, surge a partir daí uma outra perspectiva religiosa, né? Uma outra visão, né? Da própria religião. Então, a Igreja Católica perde, né? Um pouco, vai ter que dividir o seu poder com uma outra linha, ainda que cristã, mas uma outra linha de observação do evangelho, das boas novas bíblicas, né? Trazida pela reforma protestante, que começa na Alemanha com Martinho Lutero, depois vai se expandindo por toda a Europa, chega à Inglaterra, né? Vem o nome de anglicanismo, né? Anglicano de ângulo, né? Então, é o modelo de igreja que se formou quando chegou ao mundo ali na ilha, né? Na Grã-Bretanha, né? E tudo isso, né? Por que a gente está falando de tudo isso? Porque tudo isso levou à necessidade e à importância de se divulgar o que estava sendo produzido, né? Então, um pintor, ele fazia o seu quadro, né? Um escultor fazia as suas esculturas, as suas peças. Mas os escritos, né? Os escritos deixaram de ser escritos controlados pela igreja católica romana e passou-se a ter a necessidade de se produzir materiais que pudessem ser divulgados. Porque até então, né? Não sei se vocês assistiram, um filme ultra antigo, que é o nome da Rosa, né? Do Humberto Eco. Ali a gente tem, né? Em várias cenas, a figura do escriba, né? Daquela pessoa, daqueles religiosos, monges, padres, que ficavam nos conventos, que ficavam nos ambientes ali, nas bibliotecas, muitas vezes, compilando, né? Então, você tinha ali a Bíblia que ele queria fazer, distribuir para um outro lugar. Era necessário que várias pessoas escrevessem, né? Manoscritamente o texto, né? Isso era muito lento, muito difícil, né? E tinha um outro problema também, né? Que a gente também vai falar, que era cada uma escrevia de um jeito, né? Às vezes, a mesma palavra, ela podia ser usada com grafias diferentes em várias regiões. Então, isso tudo era um processo muito humoroso. E, talvez, o que foi o fio condutor de uma seleção de um dialeto dentre vários, foi o surgimento da prensa de tipos móveis no final do século XV, lá, 1400 e alguma coisa. Surge na Europa, no continente europeu, e é trazida essa prensa de tipos móveis, é essa imagem que aparece à direita, no alto, que foi uma ferramenta que alavancou a produção, a reprodução dos textos escritos, até então, de uma forma muito mais rápida, né? Lógico que hoje, se a gente for pensar em IA, em impressão, que a gente tem hoje, 3D, 4D, 5D, com cheiro, com cor, com forma, é algo muito antigo, bem arcaico, mas foi revolucionária, né? Como que funcionava a prensa de tipos móveis, né? As pessoas conseguiam fazer ali uma montagem com as letras, né? Do que elas queriam escrever e montavam as palavras, e isso era produzido rapidamente, entre aspas, em grande quantidade. Foi assim, né? Foi com a prensa de tipos móveis, que os textos da Renascença, né? Foram divulgados pelo mundo conhecido, os feitos, as obras. Foi assim que a Bíblia, né? Ela passou a ser produzida, né? Porque uma coisa importante que a gente precisa falar, né? Com relação à reforma protestante, né? Uma das teses que o Martinho Lutero destacou era de que a Bíblia, ela precisava, o texto bíblico, ele precisava ser escrito e ser informado e ser divulgado na língua de cada povo, e não apenas em latim. Lembra que nós comentamos que os religiosos utilizavam o latim, quer dizer, as missas na Idade Média, e até em alguns lugares, até o início do século XX, eram realizadas em latim, quer dizer, as pessoas iam para a igreja, ouvir uma pregação, uma homilia, numa língua que muitas vezes elas não entendiam absolutamente nada do que estava acontecendo, que estava sendo dito, né? Pegavam, não tinham acesso aos textos bíblicos, e se tinham, esses textos estavam escritos numa língua que ninguém dominava, né? Ainda vamos falar assim, ninguém, e também a proporção de pessoas que sabiam ler era muito reduzida, não eram todos. Mas pelo menos ouvir o texto, né? Alguém lendo para o outro o texto bíblico no seu próprio idioma, vamos e venhamos que é o sonho, né? Então, pelo menos as pessoas entendiam o que estava sendo dito, né? Olhido para elas, né? Então, essa... A gente fala que é um tripé, né? Que é a presença do renascimento ampliando esse escopo cultural e social, né? Por toda a Europa. A reforma protestante, né? Além de trazendo uma perspectiva nova, trazendo ali a necessidade de apresentação do material, das informações, da própria Bíblia, né? Da própria visão bíblica sobre a criação, o mundo, o evangelho e tudo mais, na língua de cada povo e tudo isso sendo impulsionado e socializado de um modo mais amplo a partir da prensa de tipos móveis, né? Então, tudo isso aqui fez com que houvesse divulgação de conhecimento. Pois bem, lembremos que a formação do Estado, da nação inglesa, se deu a partir de muitos povos diferentes que falavam muitas línguas diferentes. E aí chega-se no impasse, né? Vamos pensar, os caras lá vão imprimir o texto bíblico ou qualquer outro texto que precisa, uma notícia, uma crônica, o que quer que seja. e aí dependendo de onde ele estava, né? Ou de quem é que trazia a informação, isso estava escrito numa, entre aspas, num tipo de língua inglesa diferente, né? Com influências diferentes. Então, tudo isso acabou fazendo com que cada vez mais a ideia de padronização se estabelecesse. Também é importante dizer, lembram que a gente viu agora há pouco no texto ali do Dick Lear, falando que a escolha de um dialeto dentre tantos para se tornar a língua oficial não foi um processo em que as pessoas puderam opinar, nem sabiam que isso estava acontecendo muitas vezes, né? Mas foi por imposições principalmente políticas, principalmente econômicas, né? Então, pensando, né? Só pensando, eu não coloquei aqui o mapa da Inglaterra, mas a gente viu umas duas semanas atrás que a região onde fica Londres, né? Que seria a região da Saxônia, ela está mais ao sul da Inglaterra, né? Digamos assim, sul-sudeste da Inglaterra, né? Parte sul, próxima ali da fronteira, né? Com a França, né? Com o canal da Mancha. Londres não está na área de litoral, mas fica ali um pouco mais próximo, né? E é lá nesse lugar também que as casas publicadoras, né? Os locais onde vão ser instaladas essas prensas, né? Que vão virar depois, posteriormente, editoras, se instalam nessa região, que também foi uma região que os monarcas acabaram se estabelecendo, né? Quando a Inglaterra vira, de fato, uma nação, é a partir dessa região de Londres que o poder econômico, o poder cultural, o poder social vai irradiar-se para as outras regiões, tá? Então, isso significa que o modelo, o tipo de língua, né? A escolha da língua, ela vai sair dessa região, né? Então, e a gente pode fazer aqui uma outra associação, né? Hoje aqui, por exemplo, né? A gente tem ao vivo, né? Eu, a Gisele e a Kelly que estamos em São Paulo, capital. A Mayara está no centro-oeste do Brasil, né? Nós temos, e mesmo entre nós, nós quatro, nós temos modos diferentes de falar, nós muitas vezes temos sotaques diferentes, né? Quando você assiste a um telejornal, né? Se for um telejornal, que passa no Brasil todo, né? Algum tipo de programa, uma dessas emissoras abertas, nós temos ali um padrão de pronúncia dos locutores, né? Os programas televisivos, novelas, filmes, séries, né? Onde ficam, né? Quando você assiste uma série que é dublada, onde ficam os... as empresas de dublagem, né? Geralmente elas ficam ali no eixo Rio-São Paulo, aí você ouve, muitas vezes, um filme de época inglês, quando dublado, você tem sotaque carioca, você tem sotaque paulistano com os personagens ali. Por que isso? Porque os escritórios, as empresas de dublagem, ficam nesse eixo. E acaba-se... E pra muita gente, né? Quando você conversa com estrangeiros, né? Eu tava esses dias conversando com um amigo estrangeiro, e a gente tava conversando sobre isso, sobre essa questão de sotaque, né? Porque eles têm, dependendo de onde a pessoa está, a noção de que o português, a língua portuguesa, primeiro que eles acham que o português brasileiro e de Portugal são iguais, né? Às vezes. E às vezes eles têm a impressão que o português brasileiro é o modelo do Rio de Janeiro, por exemplo. Ou de São Paulo. Mas a gente tava falando justamente, né? De que a língua portuguesa brasileira, ela é muito mais variada, com sons, com palavras, com entonações, com prosódias, né? Com melodias muito diferentes, né? E o que determinou que esse eixo Rio-São Paulo fosse, entre aspas, o modelo de padrão de pronúncia do português brasileiro é a questão social, principalmente econômica, né? econômica e de força social, de divulgação. Então, TVs, empresas de tradução, de dublagem estão aqui. O órgão de imprensa, muitos se baseiam nesse eixo e a partir daí é divulgado, né? Esse material. e se ganha um status de língua, entre aspas, oficial, sem se considerar as outras variantes, né? E não é porque é melhor, mais bonita, mais bem escrita, mais pura, não tem nada disso, né? As questões são outras, são de outra ordem, né? E aconteceu a mesma coisa que na formação e na escolha do standard English, né? O tal do da Received Pronunciation, né? Que eles falam, né? Que é o inglês padrão, tem um padrão britânico e tem ali, depois a gente vai falar um pouco mais na semana que vem do padrão norte-americano, né? Então, pensando nesse padrão, esse padrão, ele surge a partir disso, né? De movimentos culturais, religiosos, sociais, econômicos, que se estabeleceram ali. Tudo bem? Vocês estão ainda aí, meninas? Vocês não dormiram, não? Vamos para um momento caras agora, né? Que a gente vai falar de uma outra coisa que foi muito importante, que é a presença, né? São os reis absolutistas, né? Esse período, né? De século XV para XVI, ele é marcado pela família Tudor no poder, né? Tem até filmes, né? De Netflix, essas coisas, né? Que vão falar dos Tudors. Os Tudors, eles foram monarcas absolutistas, né? Que dominaram a Inglaterra por mais de um século, né? E o chefe ali, o primeiro deles, o mais importante, foi Henrique VIII, né? Henrique VIII, que é esse senhor que está aí no meio, né? Ele é conhecido também por ser um homem que teve muitas mulheres, né? Mulheres e amantes, né? Mas as principais são as duas que aparecem aí. Do lado esquerdo, a Catarina de Aragão foi a esposa oficial do Henrique VIII, né? Que foi... Que se casaram ali por acordo, né? De Aragão significa que é da região da Espanha, né? Então, aqueles encontros, aqueles casamentos entre nações, o Henrique VIII se casou com a Catarina de Aragão, tiveram a Mary, né? A Maria, que depois recebeu a carinhosa alcunha de A Sanguinária. Fofa ela, né? E ele acabou, dentre tantas amantes, tendo uma relação com a Ana Bolena, né? E dessa relação nasceu a Elizabeth, Elizabeth I, a primeira Elizabeth, que depois também se tornou monarca, e aí é ela que vai estabelecer relação com Shakespeare, né? E por que que eu também estou mostrando isso, né? Que as forças de poder, né? Então, que vão surgir, né? A partir desses monarcas absolutistas, elas também vão ter um cunho religioso. Então, pensando quando Henrique casa-se com Catarina de Aragão, ele também está se casando com a igreja católica romana, né? A Catarina era católica, né? A Mary, a filha, que também foi, que governou a Inglaterra por um certo tempo, depois da morte do pai, ela também foi uma rainha de orientação católica. E por que que ela recebeu a alcunha de a sanguinária? Porque ela, quando esteve no poder, ela fez uma perseguição violentíssima contra os protestantes, né? Que já havia, né? O movimento protestante na Inglaterra. Então, ela foi responsável por queimar, por esquartejar, muitas pessoas que se diziam protestantes ou que se alinhavam a algo com o qual ela não concordava, né? Mas o Henrique, quando ele se relaciona, quando ele escolhe ficar com a Ana Bolena, chega um momento que ele se separa da Catarina de Aragão, meio que abandona mãe e filha, né? Abandona no castelo, no chatô, mas ele abdica da... Não vamos dizer abdica, né? Ele se separa, ele rompe com a Igreja Católica para ficar com a Ana Bolena, né? E... Com isso, o que que acontece? Ele cria, né? Ele chancela na Inglaterra a Igreja Anglicana, né? Até hoje, a igreja, os monarcas ingleses, eles são como se fossem os líderes não religiosos da Igreja Anglicana, né? Então, isso é histórico, né? Vem desde a época do Henrique mesmo, né? Do Henrique VIII, que rompeu com a Igreja Católica para ficar com a amante, com a Ana Bolena, e ela tem a Elizabeth, né? E aí, só para fechar essa história, esse momento caras, eles tiveram, né? Ele não teve filhos do sexo masculino que sobreviveram, né? Então, a Inglaterra teve nesse período só, teve o Henrique VIII, o rei, e a partir dali só rainhas, né? Primeiro a Mary, depois a Elizabeth, por razões que não vamos dizer, né? O que aconteceu, mas os meninos não vingavam, né? Acabavam morrendo, às vezes envenenado, né? Ou eram fragiezinhos, enfim. Por uma série de questões que a gente não vai entrar no assunto, né? Depois, a Mary, em um determinado momento, ela acaba, antes de morrer, né? Ela também era uma pessoa de uma saúde muito frágil, ela entrega o trono para a irmã Elizabeth, né? E a rainha, talvez uma das rainhas mais famosas, né? Que depois virou, né? A Mary tinha o Alcunha de A Sanguinária, a Elizabeth I recebeu depois, ela mesmo se Alcunha intitulou a rainha virgem, né? Inclusive, tem uma frase muito famosa da Elizabeth, dizendo que ela não se casaria, porque ela era uma mulher muito bonita, né? Muito atraente, então, todo mundo queria, não só pela beleza, né? Mas pelos acordos, né? Então, os nobres da França, os nobres da Espanha, queriam se casar com ela, para unir as coroas, mas em um determinado momento ela disse que ela não se casaria nem com um, nem com o outro, ela estava se casando com a Inglaterra, e daí vem essa Alcunha de A Rainha Virgem, não tem nada a ver com história de virgindade, tá? É simplesmente porque ela não se casou, não teve nenhum rei durante o seu período de reinado, foi um dos períodos mais profícuos para as artes, porque a Elisabeth, além de tudo, ela gostava muito, e nessa época era muito comum os nobres, eles apadrinharem os artistas, porque a profissão de artista era meio outsider, era uma coisa assim, meio fora do circuito convencional. e quem ela padrinha ou ela se torna madrinha, vamos dizer assim, ela cai de encantos pelo jovem William Shakespeare, né? Então, eu acho que é importante a gente dizer isso, não há nenhum demérito, né? Para o que o Shakespeare fez, o maior nome da literatura inglesa é William Shakespeare, né? Como nós falamos a semana passada. O segundo maior nome é Geoffrey Chaucer, Os Contos da Cantuária, mas pelo tamanho da obra, pela diversidade, né? Inclusive pela influência na língua, William Shakespeare é o maior nome e ele talvez não tivesse tido a oportunidade de brilhar o quanto ele brilhou se ele não tivesse recebido o apoio e a proteção da rainha Elizabeth, né? Ela era, foi a responsável por garantir que o grupo, né? Que, de que Shakespeare era líder, pudesse fazer o que eles faziam, fazer o teatro. E aí, isso também explica muita coisa com relação à obra do próprio Shakespeare, né? Então, quando ele não podia cuspir no prato que estava comendo, né? Então, dentro das obras que são históricas, né? Várias histórias, né? Vários textos que ele escreve falando de monarcas ingleses, ele não fala mal, né? Ele nunca vai falar mal do monarca. E quando ele vai falar mal de algum monarca, de algum rei, de algum nobre, ele vai ambientar essa história fora da Inglaterra, né? Então, Hamlet não está na Inglaterra, né? É um nórdico, né? Romeu e Julieta estão na Itália, né? Então, as críticas, né? Dentro da sua obra, elas vão estar sempre ambientadas em um outro país ou num universo mitológico, fantasioso, porque ele não podia simplesmente se indispor com os provedores, né? Que garantiam que eles pudessem se apresentar e se desenvolver. Pois bem, e onde que Shakespeare se encaixa na língua inglesa? O que ele fez para a língua inglesa? Para a literatura, né? Resumir de um modo bem bem simples um pouco do da importância dele, né? Mas, para a língua inglesa, Shakespeare trouxe mais de dois, duas mil palavras e expressões, né? Dizem, né? Contam as más línguas e o William Shakespeare, ele era meio que hiperativo, sabe? Ele fazia muita coisa, produzia muita coisa e não tinha muita paciência de ficar ali procurando qual palavra, porque vamos pensar o teatro, né? Shakespeareana, que vocês têm umas imagens do The Globe, né? É lógico que não é o original, né? Eles construíram lá na Inglaterra na mesma região em modelo semelhante, né? Esse teatro redondo, aberto, era um teatro em que tudo aquilo que os atores, né? Falavam tinha que ser muito melódico, né? As pessoas não tinham nada escrito para acompanhar, né? Então, eles tinham que escrever de um modo que tocasse, né? O coração das pessoas, que elas pudessem ouvir e serem arrebatadas, né? Pelo, não apenas pelo o que estava sendo dito, mas a forma como estava sendo dito. E aí, o que que Shakespeare faz? Ele, no desejo de criar alguma coisa que fosse impactante, ele criou palavras e expressões, ele não ficou procurando ali, ah, como se diz isso, aquilo, aquilo, outro, né? Aqui vocês têm uma lista de expressões que são shakespearianas, né? Que foram criadas dentro do universo das peças de William Shakespeare, né? Então, to tongue somebody, né? O que que é isso? Dedurar alguém, né? To tongue, meter a língua, né? Falar de alguém, né? Dedurar. It's all Greek to me, né? Nossa, isso é grego pra mim, a gente usa isso, inclusive, em português, né? Nossa, não estou entendendo nada, isso é grego, estou falando grego? Aqui, vem de Shakespeare. It's high time, é esse o tempo, é esse o momento, é o momento certo. It was a foregone conclusion, né? Ah, esse resultado já era esperado, né? Já estava imaginando que ia ser desse jeito, né? Que ia se chegar nesse ponto. Laughing stock, né? Objeto de riso, né? Você está sendo zoado, né? É, laughing stock, tongue tied, de bico calado, né? E olhem só a criatividade, né? Tongue tied, né? Então, é a língua que está sendo amarrada, né? Que está sendo um laço, Dar um laço na língua, né? Fica de bico calado. He wears his heart on his sleeve, né? Quando alguém expõe muito facilmente os seus sentimentos, deixa os sentimentos à flor da pele, né? Em inglês, é he wears his heart on his sleeve, literalmente, ele usa o coração nas mangas, né? Ou essa pessoa é muito transparente com relação às suas emoções, ele não esconde os sentimentos, né? The longer the short of it, né? Então, em suma, em resumo, né? O curto e o longo de alguma coisa, to knit one's brows, que é o quê? É franzir as sobrancelhas, você faz aquele movimento assim, né? De você fechar, né? As sobrancelhas, né? Ou tricotar, literalmente, as sobrancelhas. E, inclusive, o nome de uma das peças shakespearianas, All's Well, That Ends Well, tudo está bem quando acaba bem, né? Então, só alguns exemplos de expressões e frases que William Shakespeare criou. Então, foram duas mil palavras e expressões criadas por esse artista, né? Tem gente, Muitos historiadores, né? Que discutem se os textos de Shakespeare foram escritos por ele mesmo ou plagiados, né? E, talvez assim, pensando linguisticamente, né? A grande sacada dele foi essa habilidade em como dizer, né? E, às vezes, né? Eu também comentava isso quando eu trabalhava nesse assunto com os alunos, quando a gente pega um texto traduzido de uma comédia, uma tragédia de Shakespeare, a gente não consegue perceber o porquê que ele é considerado esse ser tão importante dentro da literatura inglesa, né? Porque a gente está falando de textos que, cuja sonoridade transmitia tanto significado quanto aquilo que estava sendo dito, então, e por isso a criação de vocabulário é tão importante porque essas palavras, essas expressões, ao serem declamadas no The Globe, elas não somente transmitiam uma mensagem, mas elas transmitiam sentimento e sentimento em inglês. e só para a gente finalizar, eu ia mostrar para vocês aqui eu tenho um material que é bilíngue, só que é um não é bilíngue, né? Na verdade, é uma tradução cronológica, né? Porque o material está em inglês, né? Mas aqui, por exemplo, é o The Tumming of the Shrew, que é a megera domada, né? E vocês veem à esquerda o texto escrito em inglês do século 16 em Modern English, se vocês correrem os olhos rapidamente, vocês vão ver assim que o vocabulário, ele é muito parecido com o que a gente usa hoje, né? Então, lembra aquilo que eu comentei lá no início, que as palavras, elas vão começar a se fixar, né? A forma de escrever, a padronização começa nessa, nesse período, né? Talvez um pouquinho até antes, né? Então, o texto shakespeariano, ele é muito parecido com o inglês de hoje, uma ou outra palavra, inversão, né? O vocabulário mais refinado, mais sofisticado, mais arcaico, mas a gente consegue entender. E aqui, à direita, né? Um pouco mais à direita, nós temos o mesmo texto traduzido, mas em inglês atual, né? Inclusive, a tradução, né? Isso que eu queria mostrar pra vocês, você fala, nossa, mas como que ficou pequeno, né? É porque tá escrito em prosa, né? O texto original é escrito em verso. Por que que era escrito em verso? Porque é pra ser declamado, né? E aí, tá beleza, quando você ouve a narração do texto em inglês em versos, é muito impactante, né? Então, para a audiência, para o público, ouvir o texto e a forma como as palavras, elas ressoavam, então não é só o significado, mas é a própria sonoridade, é tão importante quanto o que está sendo dito. Quando você traduz, né? e é isso que eu queria fechar com isso, a gente perde muito, né? E aí você pega muitas vezes uma obra traduzida ou adaptada e você fala, nossa, esse que é o Shakespeare, que é o maior nome da literatura inglesa, não tô vendo assim nada tão diferente, porque se perde, né? Porque a beleza está no original e está na sonoridade e na reclamação e não necessariamente no significado. E aí eu só deixei aqui para vocês verem, né? Qual que é, é uma coleção bem bacana, né? Eles chamam, a coleção se chama Shakespeare on the Double, né? Que são esses textos, né? Acho que eles têm quase todos, que são essa tradução, mas continua no inglês, o que muda é o tipo, né? É a atualidade do inglês, é bem bacana, né? A gente vai vendo, né? Inclusive, quando você, a gente fez uma época, um trabalho na universidade, para observar que o texto original, ainda que seja mais difícil de acompanhar, ele é muito mais rico, né? Em detalhes, em descrições, em nuances de significado, do que a versão traduzida para o inglês atual, que é muito mais straight to the point, né? Como a gente sabe, o inglês hoje é muito mais direto, né? Não gostam muito de ficar enrolando, não gostam muito de ficar floreando, né? Frases diretas, ordem, sujeito, verbo, complemento, e perde um pouco da beleza, né? Perde um pouco, muito, ou perde toda a beleza, né? E aí eu queria mostrar isso para vocês, né? Um pouquinho dessa, desse universo, lembrando, né? Para a gente terminar, que, para que tudo isso aconteça, foi necessário escolher um tipo de língua, né? Em que língua, em que modelo de língua inglesa Shakespeare escreveu? No tipo de língua inglesa da rainha, né? Dos nobres, dos habitantes daquela região próxima a Londres, isso não significa que não há, e que não havia, e que não continua a haver variantes dessa língua, que foram colocadas fora do modelo padrão, né? E a gente vai falar um pouco dessas variantes na semana que vem, para terminar esse ciclo, né? Falar dessas, falar do Cockney na Inglaterra, falar do Black English nos Estados Unidos, para a gente poder, assim, ter um, pelo menos uma degustação, né? E observar que a língua, né? Talvez, muitos autores falam de as línguas inglesas, né? Não é só uma, existe uma que foi a que coube dentro da forma, que foi a escolhida para ficar na forma, e tudo aquilo que está fora dessa forma recebeu estigma, né? O estigma que tem até hoje, muitas vezes. Era isso, meninas, que eu tinha para hoje, passa, eu, sei lá, passou rápido novamente, né? Espero que para vocês também, não sei se vocês querem comentar, perguntar alguma coisa, é bem, né, história e tal, mas eu agradeço demais, 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 demais a presença de vocês, da Kelly, da Mayara, da Gisele, de todos que vão assistir posteriormente, fica aí novamente a sugestão de deixarem comentários, caso vocês queiram algum tema, né? Eu agradeço a disposição, espero encontrá-las na semana que vem, tá bom? Beijinhos, bom descanso, boa noite, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, queridas, boa noite. Tchau,